Daniel, o Corpo de Bombeiros da cidade de Cajazeiras recebendo aí novos equipamentos que vão justamente auxiliar no resgate de vítimas, seja de acidentes, também vítimas de afogamento. Que equipamentos são esses? Positivo, Angelo. Nós estamos recebendo alguns equipamentos para serem utilizados exatamente na parte aquática, de salvamento aquático. Teremos um carnaval nos próximos meses aí, né? E essa prevenção nossa também passa por essa parte de equipamentos para fazermos as nossas partes práticas, operacionais. Então nós estamos recebendo um bote e uma embarcação também. Isso tem um peso muito grande porque a nossa área hoje está com uma seca, mas há previsão exatamente de chuvas. E os açudes vão receber água, né? E essa possibilidade faz com que a gente tenha uma prevenção nessa área, nessa área aquática de afogamentos, desse resgate que também é feito pelo Corpo de Bombeiros. Aqui na região de Cajazeiras, na Grande Cajazeiras, todo o período chuvoso, várias pessoas perdem a vida, justamente para as pessoas afoitas, como é mais conhecida aqui na região. Qual a mensagem que o senhor passa para a população tomar os cuidados necessários, justamente para que esses fatos lamentáveis não aconteçam? Isso realmente faz parte do nosso registro também, várias ocorrências nessa área aquática, né? De afogamentos. O que a gente preza, o que a gente informa a população é que tenha cuidado nessa parte aquática, tenha cuidado porque às vezes os açudes, os rios também na nossa região, que estão sem água, mas que logicamente que há essa previsão, né? De receber água, de receber chuvas e vão encher e vão oferecer risco. Então a gente pede o zelo, precaução, né? A prevenção nisso aí, nós vamos trabalhar junto às prefeituras também, balneários, piscinas, na parte de prevenção. O Corpo de Bombeiros gosta de agir muito nessa parte, enfatizando o lado prevencionista. Dentro, quando o senhor fala agora em clubes, aqui nos clubes de Cajazeiras, a gente nota a falta de pessoas capacitadas para justamente fazer o resgate num caso de afogamento. Qual o conselho que o senhor daria? O que os empresários podem fazer justamente para que fatos de natureza grave não aconteçam? Ângelo, nós informamos há 15 dias atrás que existe uma lei estadual que reza que os balneários, piscinas, devem ter pessoal qualificado, pessoal técnico formado. É obrigação deles. É uma lei que já está em vigor, valendo. Nós notificamos todos os estabelecimentos aquáticos aqui, com piscinas, e receberam essa informação exatamente que existe uma lei e a necessidade deles se adequarem à lei. O Corpo de Bombeiros está aberto para a parte de treinamento, de capacitação. Nós estamos exatamente nesse planejamento de oferecer o suporte nesse treinamento, mas a obrigação passa a ser do empresário que tem esse estabelecimento. Eu também percebi a vinda de dois equipamentos, tipo maca, para que servem esses equipamentos? As macas fazem parte da nossa parte de resgate, são as viaturas também de resgate, de ambulância, e necessitam às vezes da retirada de uma vítima que está em uma área que ofereça risco, um abismo, uma área que realmente você tem que lidar com o autor. E essas macas são macas ribanceiras, apropriadas exatamente no tipo de resgate aéreo. A reforma do comando está quase concluindo? É, a nossa meta, como eu já havia dito antes, há quatro meses que nós estamos aqui à frente, e juntamente com a nossa tropa, nós temos o intuito e o objetivo de oferecer as condições boas para ele, de qualidade de vida. E nós estamos realizando essa reforma aqui, como já foi visto, e você disse aqui também, está registrando. É uma parte apenas, nós vamos ampliar ainda mais essa reforma, a nossa meta realmente é dar boas condições ao nosso público interno. A gente deixa o espaço da Rádio Arapã FM, da TV Diário do Sertão, para as suas considerações finais, e agradecer o Sineu por receber a nossa equipe. É, queria agradecer, né, a população que nos tem dado apoio, o Corpo de Bombeiros tem trabalhado diuturnamente, no Havan exatamente, de atender a população. A nossa meta primordial, o cliente maior é a sociedade. E o Corpo de Bombeiros tem cumprido com essas obrigações. Estamos para receber mais equipamentos, mais viaturas, mais investimento. Nosso governador tem feito um investimento muito grande na área de segurança pública. Quero aproveitar também o ensejo dessa oportunidade e dar os parabéns para Ronildo, pela missão nobre agora que ele vai desempenhar, né, na regional. E dizer a ele que nós estamos aqui à disposição, dar os parabéns não só a ele, como todo o público também da segurança pública. E dizer que o Corpo de Bombeiros está no seu número 193 diuturnamente preparado para as ocorrências. Obrigado. 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 O que é isso?